...barulho, alguém subiu uns degraus ali e está por trás daquela porta. Vocês imaginam-no? Vocês são as duas maravilhosas, morenas, lindas. Como é que ele será? A avaliar pela fotografia que temos dele em bebê, será parecido connosco. Alto? Será alto? Provavelmente. E tem medo de o conhecer? Porquê? Não sabemos o que é que ele soube, o que é que ele não soube. Não sei. Está tudo a zeros, não é? Está tudo em branco. Vocês são as únicas que possivelmente sabem de toda a história de toda a gente. Sim. Porque cresceram com afeto, com carinho, os vossos avós deram-vos esse amor que é tão necessário para o crescimento. Sim. E possivelmente ele também é capaz de ter tido uma família maravilhosa com ele, não é? Porque ele foi criado, foi adotado. Portanto, ali atrás está... Ali atrás está um senhor de nome Pedro. E que só precisa de descer um, dois, três, quatro, cinco degraus para encontrar as irmãs. Tem é que se abrir a porta. Se fosse a vocês, às meninas, à Sofia e à Mafalda, até diziam, abram a porta. Tipo a gente. Não, mas tem que ser com energia, porque senão a porta não abre, porque a porta está a perra. Olha lá, que bonito. Abram a porta. Abram a porta. E que... E que...